Música Desapou feito o crime na calçada Inspirou feito o anjo sem perdão Fez o povo parar a caminhada E o prâncio andar em procissão E tão novo é o dono da facada Quando o corpo se enrova no portão Na bochecha da vida abandonada Tinha um beijo materno de batom E nas mãos fez o campo goiabada O motivo maior da discussão Tão menino é o dono das tocadas Que nem vem assistir a comunhão Com as mãos numa árvore algemadas E o homicídio olhava o chão E voltava as salvas perfiladas Com pedaços de goiabada e pão Só havia no olhão Com esgarada, nem remorso, nem pranto Ou com paixão De repente uma multidão brilharia A novela da indignação Uma freira ficará cara a cara E cuspira na cara do ladrão E o olhar da criança Transbordar e a saliva libera A extrema função E a turma irada desatara Do isolamento do laço do portão E a polícia gritava Para, para E a horta cristã parava, não E o boneco me desencarnara Com a fome de goiabalipão De manhã A manchete anunciara A desgraça é a vereda da nação De manhã A manchete anunciara A desgraça é a vereda da nação De repente uma multidão brilharia A novela da indignação Uma freira ficará cara a cara E cuspira na cara do ladrão E o ladrão E a criança transbordar E a criança invalida Era a extrema função E a turma irada desatara Do isolamento do laço do portão E a polícia gritava Para, para E a horta cristã parava, não E o boneco me desencarnara Com a fome de goiabalipão De manhã De manhã A manchete anunciara A desgraça é a vereda da nação De manhã A manchete anunciara A desgraça é a vereda da nação A desgraça é a vereda da nação A desgraça é a vereda da nação A desgraça é a vereda da nação